Tá fazendo o que aí? Hein? Tá plantando coca aí? Não. O pé de coca aí então? Conversando aqui com o psicólogo. Quem é o psicólogo? Tá vendo não aí? Não, isso não é o psicólogo. Tá não. Tá não. Isso aí é o pé de coca. É. É não. Vocês nem falam. Fala nada. Fala não. Mas você tá plantando aí o pezinho? Já disse, mano. Consulta com o psicólogo. Aham. Entendeu? Ih, é. Se eu tô vendo que você tá ficando, é doido mesmo. Ih, é. Tá certo. É. Primeiro que coca não fala. Não sei. Segundo, e cadê o escritório, se for o psicólogo? O escritório aqui é natural. Não, não tem isso não. Ih, cadê o Dijan? O quê? O Dijan. O que é o Dijan? Diga aí. Aquela cadeira lá. Meu amigo, o nome daquilo ali é Dijan. Sim, é Dijan. Dijan, que eu saiba, que eu conheço, é um cara lá no Encanto. Sim, é? Você que era Dijan. É. Dijan. Você devia estudar. Não. Você tá plantando o coco aí? Já disse. Tô conversando aqui no Dijan. Aham. Tá certo. Ah, meu Deus. Ele tá plantando, né, Totó? Tô não. Pergunta a ele. Até você, você aprende rápido, né? Pergunta se ele tá plantando, Totó. Conversando aqui com o piscólogo, e aí? Sim, é? O que você acha? Mas você tá plantando isso aí, é coco? Vocês acham que demora pra nascer? Como é? Ei, pai. Mas é coco que você tá plantando? Que coco? Isso aí? Conversando aqui com o piscólogo. Não, porque isso não é piscólogo. Ei, vocês acham que demora? Vocês nasceram? Você tá ficando, é, doido, falando com o coco. Olha ali, Totó tá arrancando o outro ali, ó. Ei, safona. Se não você tá plantando coco, planta mi também aí, ó. Nasce esses minh aí. Hein? Vamos, rai, comer um pá de bocha, você e esse outro. Vou, nada. Coco aí, eu vou buscar uns coco bons pra botar que isso aí não presta, não. É coco, né? Totó, arranca esse pé de coco aí, Totó. Papai mandou. Ei, safora, safora. Você safora. Eu acho que ganho também, não. Aí você tá plantando, raiaguar, é? Você tá fazendo o quê? Pergunta aí, Totó, o que ele tá fazendo. Coco bom pra plantar agora, planta aí. Planta. Isso aí, que eu duvido. Eu vou plantar. Matou. Dois. O que é, bichinho? Não, não, eu não quero. Vamos pegar o coco, vá. Eu vou. Tá plantando coco aí? Hein? O que é isso aí? É água? É mijo. Sim, é? Não vai querer, não. O bicho mijo aqui dentro é o ar. É, você bebe, né? Você não ia na Aragua, não? Vai dar um coco pra plantar, sem dar banho no carro. Tá goando aí, o coco. Vai quebrar o balde, hein? E o coco, vai plantar não, é? Hein? Planta aí, ó. Não, não planta não. Minha cabeça, se pegar... Porra! O que foi? Você caiu aí? Não, pulei! O que foi? Caralho! Animal!